A Assembleia Legislativa concedeu o título de cidadão catarinense para o médico Marcelo Lemos dos Reis. Nascido no Rio de Janeiro, o ortopedista e traumatologista mora em Santa Catarina desde 1990. Tem graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. É especialista em ortopedia e traumatologia, com MBA em gestão hospitalar e pós-graduação em informática em saúde. Marcelo Lemos dos Reis já foi secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, superintendente de hospitais públicos do estado e diretor do Hospital Celso Ramos. Atualmente é diretor do Centro Catarinense de Reabilitação e também presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Para mim é de suma importância, porque lá eu consegui ressignificar a minha vida. Onde a gente conseguiu entender que a dignidade das pessoas, elas são, não porque elas têm algum problema de saúde, mas a gente precisa entender quais são as deficiências e o que elas precisam na realidade. A homenagem foi proposta pelo deputado Fernando Krelin, do MDB, e aprovada pelos demais parlamentares. O doutor Marcelo Lemos dos Reis tem um trabalho maravilhoso em Santa Catarina. Ele veio para cá com 28 anos de idade, trabalhar na aeronáutica, e aí ele começou o seu legado aqui em Santa Catarina. Principalmente quando ele fez a sua atuação na medicina, mas principalmente quando ele coordenou, e continua até hoje coordenando, o CCR, que é o Centro Catarinense de Reabilitação, e através do trabalho dele mais de 40 mil vidas, 40 mil famílias, 40 mil pessoas recuperaram a dignidade através do trabalho de hortes, próteses, cadeiras de roda. Então o Marcelo tem um legado maravilhoso em Santa Catarina, e a gente está eternizando isso agora como cidadão catarinense. Ele faz tanto por Santa Catarina, e agora Santa Catarina está colocando ele como cidadão catarinense, se juntando aos 7 milhões de habitantes que nós temos nesse estado. Obrigado por assistir.